Como prometido, hoje é um dia que eu vou mostrar pra vocês, ó, celulares da Xiaomi pra você jogar em diferentes faixas de preço, seja do baratinho até o mais caro, mas eu vou me limitar até R$2.500 e você vai comprar tudo depois da vinheta. Bora lá! E ó, só um detalhe, todos os celulares serão com os processadores da Qualcomm, os Snapdragon. Sendo assim, vamos começar, lembrando que os links estão na descrição. E ó, vou começar com esse carinha aqui, Redmi Note 12 4G. Um aparelho que está sendo um sucesso de vendas e em jogos você também conseguirá ter um aparelho equilibrado nessa faixa de preço. Em relação a Snapdragon, ele é o único que consigo hoje aqui indicar para vocês. Nós temos aqui o Snapdragon 685, faz um trabalho interessante. Nessa faixa de preço ele é aceito e você consegue então aí ter um aparelho que tem uma tela de 6.67 polegadas, do tipo AMOLED com uma taxa de atualização de 120 Hz. Isso vai fazer diferença também para você jogar. Não vou entrar aqui em todos os detalhes dos celulares em relação a câmeras, o restante. Eu vou me focar mais mesmo no quesito que é a potência para você jogar. Eu não estou aqui com o modelo 4G. Esse modelo ao qual eu estou em mão é o modelo 5G. Então está aparecendo aí para você nos testes de benchmark da Kimovil a pontuação que ele teve, uma pontuação equilibrada. Dá para você jogar um Free Fire, dá para você jogar o COD e muitos outros jogos que você curte. Agora, um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre o Redmi Note 12 Pro 4G. É um outro modelo que você consegue encontrar no mercado em uma faixa de preço legal, em torno de R$ 1.300. E também vem com um processador da Snapdragon, que é o Snapdragon 738G. Ele faz uma pontuação legal nos testes de benchmark também. Tem como um dos grandes diferenciais a câmera de 108 megapixel, embora não vou entrar em tantos detalhes, e a sua bateria de 5.000 mAh. E o seu próximo, que é na faixa dos R$ 1.450, que é o Poco X5 5G. É um aparelho diferenciado nessa faixa de preço. Ele vem com o NFC, já está com o 5G, e ainda tem um processador que dá conta do recado quando o assunto é jogo. Então, vale a pena você ficar de olho nele. Ele vem com o Snapdragon 695, e a sua pontuação acaba sendo maior do que o Redmi Note 12 Pro 4G, fornecendo aí para você, então, um tempo bacana de jogos, com a sua bateria de 5.000 mAh. Mas o carregamento do Note 12 Pro 4G é melhor, é de 67 watts, enquanto no X5 5G é de 33 watts. Agora, vamos para R$ 2.000. E aqui tem um modelo muito top, que é o Poco F4. Se você já conhece os celulares da Xiaomi, já conhece a linha F, sabe que a linha F é voltada realmente para você atorar nos jogos, e você consegue adquirir o Poco F4 agora nessa faixa de preço, com armazenamento de 128 GB e 6 GB de RAM. Ele vem equipado com Snapdragon 870, e tem uma pontuação drástica, comparada aos outros modelos. Estamos falando de mais de 700 mil pontos. Então você quer gastar até R$ 2.000 e quer jogar torando nos jogos? O Poco F4 é a solução para você. Mas, Eliseu, eu quero pagar um pouquinho mais, porque eu quero realmente aquele celular que dê conta de qualquer jogo, coloque tudo no máximo. Por R$ 2.500, olha, agora é possível, sabia? Um tempo atrás eu te diria que seria mais difícil, mas agora o preço dele caiu, e caiu muito. Estou falando do sucessor do Poco F4, Poco F5. Está num excelente preço, e é até por conta disso que eu limitei até R$ 2.500, porque assim você consegue um celular top por um preço mais equilibrado quando um assunto é jogo. E o melhor de tudo, já é um celular que vem com 256 GB de armazenamento. E se você já achar bom, saiba que ele ainda vem com 12 GB de RAM. Esse aparelho vem com o Snapdragon 7G2, que caso você não saiba, na AnTuTu ele está no ranking entre os 10 processadores mais top do mundo. Pois é, ele se encontra no oitavo lugar no momento em que eu gravo esse vídeo. Então você está falando de até R$ 2.500 pegar um aparelho que consegue rodar tudo. Isso é fenomenal, e você pode fazer isso hoje com o Poco F5, com esse preço que agora a gente consegue encontrar no mercado. Se você achou esse vídeo bacana, deixa o seu like e se inscreve no canal, que eu venho sempre trazendo novidades para ajudar você a fazer compra inteligente. Espero que tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.